E foi enterrado hoje à tarde o corpo do empresário de Rio Preto, que foi encontrado morto em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O corpo dele chegou por volta das três da tarde, no cemitério de Votoporanga, onde foi enterrado pouco tempo depois. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul trata o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O empresário desapareceu no último dia 2. O corpo dele estava em um matagal, na cidade sul-matogrossense. Quatro pessoas foram presas e duas menores apreendidas, suspeitas de participação no crime. Uma denúncia anônima levou os policiais até um rapaz de 18 anos. Ele confessou que estrangulou a vítima com uma toalha depois de um assalto. Os outros envolvidos teriam ajudado na ocultação do cadáver e comprado as joias que eram do empresário. O delegado responsável pelo caso, em Três Lagoas, já pediu a prisão preventiva de todos os suspeitos.